A criatividade é infinita e nós sabemos disso. A Belas Artes sabe o quanto se pode criar com o auxílio da natureza, qualidade e beleza. Nossos projetos permitem uma maior integração entre os ambientes. Conheça nossa loja. A proximidade com a natureza está presente também nos objetos decorativos. Leve para sua casa o conforto visual que as plantas e flores proporcionam ao dia a dia. Em Franca, Belas Artes Paisagismo.